Os moradores de Ghazni tentam voltar à normalidade nesta quarta-feira, enquanto as autoridades começam a restaurar a cidade, depois que as forças afegãs expulsaram os talibãs. Os insurgentes, que na sexta-feira lançaram uma forte ofensiva para tentar tomar a cidade, se concentram agora nos arredores do norte e oeste de Ghazni, onde os moradores tentam retomar a rotina. Segundo o Ministério de Defesa, em comunicado, já foram reabertas cinco delegacias de polícia. O vice-governador de Ghazni, Mohamed Ali Mubalit, confirmou que alguns cidadãos já voltaram aos seus trabalhos e começaram a reconstruir e limpar as lojas incendiadas e destruídas durante o conflito. As autoridades estão agora tentando restaurar o fornecimento de água e esperam testes que identifiquem se foi contaminada durante o ataque. Também trabalham para levar a eletricidade às regiões afetadas e algumas companhias de telecomunicações já iniciaram de novo seus serviços, mas a total restauração vai levar tempo, já que várias infraestruturas fundamentais foram danificadas. A principal estrada, que une Ghazni a Cabul, foi reaberta ontem à noite e por isso chegou a ajuda humanitária. Durante a noite, as operações e bombardeios das tropas afegãs mataram pelo menos 30 talibãs nos arredores da cidade, o que elevou o número total dos últimos seis dias acima dos 350 insurgentes mortos. Os talibãs reconheceram sua saída da cidade através de um comunicado, mas afirmaram que foi uma retirada voluntária para evitar sofrimentos à população. De acordo com a informação divulgada no final do ano passado pelo Congresso dos Estados Unidos, o executivo afegão controla cerca de 56% do Afeganistão. Os talibãs dominam 11% e o resto é território em disputa.